Música Salve rapazes, eu estou com vocês começando mais um vídeo gordinha Antes de mais nada galera, está aparecendo em todas as nossas redes sociais Sigam elas também, estão todas na descrição Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal E se você chegou agora, clique nesse botãozinho vermelho aí embaixo E ative esse sininho que está aparecendo aí para vocês Seja no celular ou pelo computador mesmo Que só assim o YouTube está entregando os vídeos para todo mundo, demorou? E onde nós iremos hoje gordinha? Hoje nós vamos no Fiz Café com o pessoal da mesa de português Vai rolar uma musiquinha ao vivo brasileira Então, bora? Bora! Vamos lá Música Música E aí Jacob? Chega mais para frente que essa câmera é velha Tudo bem? E aí? Galera, a gente chegou aqui, fica dentro de um museu, né? Dentro do café de um museu Qual que museu que é? Se chama o Centro Frisk Entendi E galera, a gente não sabe se vai conseguir gravar lá dentro Porque música alta Não sei se vai estar muito claro Porque aqui já está meio escuro E a gente está usando essa luz ali, ó Então a gente não sabe como vai ser Mas vamos tentar pegar uns takes Bom, enfim Vamos lá, Jacob? A gente chegou lá Vamos lá, gordinha Você nunca ouviu o Choro, né? Músicas de Choro Eu acho que eu já escutei Mas, tipo, eu nunca fui em um concerto É, música de Chorinho, né? Que vai ter aí Então Mas é irônico, né? Porque o Chorinho é muito alegre Bom, até Bora! Vamos lá, vamos lá Não, porque agora eu só quero encontrar música que é muito difícil, mas muito difícil. Mas eu acho que é muito importante que você tenha que ser uma coisa de uma coisa. Oi? Não explorar. Não explorar, mas assim. Seria bem. Não sei. 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 E aí, gordinha, tá comendo? Galera, esses dois pratos que vocês viram, que a gente comeu, deu 20 dólares de alfombroso, né? É o que eu tô fazendo, é do que? É de cogumelo, com molho de alfombroso, muito queijo, e é maravilhoso, a gente vira. Ô Bruna, cheguei. Fala pra pessoas do seu canal aí, que eu falei que ia te divulgar no suásco, e eu esqueci de te gravar, fala aí pras pessoas. Eu fiquei chateadíssima com isso, tá? Eu tava contando com isso. Fala aí o nome do seu canal e de que se trata. O meu canal é Bruna Freitas Make MAPE. Vai tá na descrição aí. Isso. E assim, eu sou alfombroso aqui nos Estados Unidos, é um intercâmbio que a gente vem cuidar de criança e a gente mora na casa das host families. Então ele fala um pouquinho sobre o intercâmbio de alfombroso, eu mostro muito o vlog de viagem e lojas que eu vou. É um gerazão de intercâmbio, viagem, coisas sobre alfombroso e é isso. Então chama a galera pra se inscrever aí no seu canal. Ai gente, vai lá, se inscreve, se inscreva aqui também no canal do Casal América. Você tá com quantos inscritos agora? Pouquinhos. Porque é mil e alguma coisa? É mil, cento e pouquinho, mas tô bem, tô feliz com isso. Então galera, vai lá se inscrever lá no canal dela e conhece lá. E fala nos comentários que vieram do Casal América pra ela saber. Tá bom? E não esquece de curtir, né gente? Porque eu adoro quando curto meus vídeos. E aí Jacob, dançou muito? Tudo bem. Pois tem de momento que tem que ver lá na boca. Dançou demais? Dançou demais. Foi uma banda muito ótima. E... Pô, a gente se divertiu, né? E a dancinha, como é que é? Tem que desencarcar uma cena no chão. Assim. Isso que eu queria ensinar. Ah... É... Rejane, me ensinou isso. Com esse visual na cabeça, foi muito fácil. E o dedinho, não tem o dedinho? Não, não. O quê? O famoso dedinho de todo americano quando vai dançar pagode. Ah, isso. Não fiz isso. Não fiz isso. Ele dançou bem, dançou bem. Não é apropriado. Estamos indo pra casa agora, né? Tá. Já finalizou aqui, ó. Não tem mais a banda, galera. Já foi. Foi embora. Bora. Aqui vai fechar daqui a pouco. E amanhã tem o pré-aniversário da aula. Verdade. Que a gente vai comemorar no Café Mineiro com eles. Alguns daqui estavam aqui hoje. Vão amanhã e vamos curtir também, né? Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã. E aí, galera? É... Eu sei que meu cabelo tá assim... Maravilhoso. Tô fazendo algo pra comer aqui. São agora nove e meia da manhã. Sim, gente. Não foi ainda sair com o pessoal, que nem eu falei no final do vídeo aí. Mas eu quero falar duas coisas com vocês. A primeira delas é que a gente tá com metas pro ano que vem. E queria saber a opinião de vocês. A gente tá pensando muito em postar vídeo todos os dias. Mostrando a nossa vida. Claro que vai ter dias que a gente vai soltar quadros diferentes. Que a gente tá planejando pro ano que vem. Mas... A gente tá com essa vontade. Queria saber o que vocês acham. Mesmo sendo a nossa vida. Dia de semana aqui em casa. A mesma rotina. E por aí vai. Deixem isso nos comentários. A gordinha ainda tá dormindo, galera. Sim. É cedo. Ela tá dormindo ainda. Outra coisa que eu quero falar é agradecer. Obrigado aí pelas palavras no último vídeo. Quem assistiu sabe do que eu tô falando sobre saudades da família. Que eu citei no último vídeo. Muito obrigado pelas forças que vocês deram com as palavras. Enfim. Vocês são demais, galera. Muito obrigado mesmo. Bom. Eu vou comer. E... Provavelmente depois vocês já vão ver a gente indo pro... Café Mineiro. E aí, gordinha. Tá feliz? Aham. Tá? Porque tem muita gente nessa mesa aqui hoje? Sim, porque tem muita comida linda. É mesmo? Olha o pessoal aí. É doce. É doce. Vejamim, Jacob, Sandra, Maria... Ah... Por que vocês estão aqui hoje? Pré aniversário da A. Pra comemorar a B. É. Pré aniversário. Pré aniversário. Pré aniversário. Pré aniversário. É, é. Na verdade eles também já fazem... É mais pra comida brasileira e tudo mais, né? É, uma desculpa pra ficar encher o bucho. E tu pediu o quê? Uma coxinha, um pastel, uma empadinha e uma vitamina de açaí e ainda falta o bolo. E o café mineiro inteiro. Eu pedi só um prato feito, que é o que eu posso comer aqui, infelizmente. Mas tem que aproveitar, né? Não é todo dia que chegamos a café mineiro para pedir algo. É verdade, você deveria até pedir uma coxinha. Ó, se eu pedisse a coxinha, ela ia ficar brava aqui comigo. Olha aqui ó, essa pessoa aqui ó, tá vendo? Ela não tá percebendo. Essa pessoa ia ficar muito brava... Ela ia ficar bem brava se eu comesse coxinha aqui hoje. Ah, claro. Eu só quero ver o prato, eu só espero ver o prato. Pra saber se você pode comer ou não. É melhor desistir da vida, gente. O que foi? Mostra para nossos amigos como é que um americano come uma coxinha. Com coxinha assim. Com garfo e faca. Garfo e faca. Esse é o jeito certo. Por que não? É tipo... É um intercâmbio com a pizza. O brasileiro come pizza com garfo e faca, então o Jacob come coxinha. Pois é, o professor explica perfeitamente, né? Não é nada disso, não. Eu tô... O que você acha disso, baby? Eu tô criando... Deixa eu mostrar para os americanos como se come uma coxinha. Olha isso só. Novidade esse bolo de cenoura aqui, né? Uhum. Tu nunca come esse bolo de cenoura com chocolate, né? Não. Sandra, o que você pegou? Eu peguei... Como que chama isso? Pural. Pural. Você também, né? Muto de maracujá. Aí sim. E o Jacob comeu o quê? Coxinha com... Gato e faca. Gato e faca. Gato e faca. Coxinha com jeito. Não disse. Luana, Thiago... Um abraço aí para vocês, galera. Eeeeeee! Mais dois chegaram. Tá feliz, gordinho? Não. Isso aí. Tem o bolo, né? Uhum. É, tô feliz. Um, dois, três e... Parabéns pra você! Nesta nata querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, Nesta nata querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida. Uhum. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Aêêêêê! Oh, que lindo! Oh, obrigado! Vou chorar! Não, não... Eu sou chorar! Eu sou chorar aquela musiquinha Parabéns pra você, cara! Parabéns pra você, Seu aniversário Parabéns da Xuxa. Parabéns da Xuxa. E aí, gordinha? É da Xuxa, não é essa não. Tem algo pra falar? Sim, eu vou brigar. Vocês estão lindas. Chegamos. E aí, gordinha, gostou? Amei. Me diverti demais. Você ganhou até um presentinho extra aí? Sim. Antecipado. Mostra aí o que que é. Olha o presentinho que ela ganhou antecipado de mim. Caixinha da garoto. Caixinha da garoto. Caixinha de bombom. Vai engordar. Vou. E com angulha. E eu não posso comer. Oh, tadinho. Tristeza no coração. Que difícil. Mas vai ficando mais um videozinho por aqui, galera. Ontem saiu um videozinho do Seaprova Especial de Halloween. Sexta-feira tem outro vídeo. E galera. Assista aí até o final que tem os dois últimos vídeos também pra vocês assistirem. Demorou? Gordinha, qual que é a hashtag? Pra quem assistiu o vídeo até aqui. Hashtag música de chorinho. Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Tamo junto. Misturado. Tchau. Tchau.